O que é isso? O que é isso? Tá filmando? É... 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 Ai, eu sou o senhor. Bom, eu tinha somburei meus sólhos e os caras pegaram e já não assistavam. Eu vou mentir, né? Aí! Aí, ele tá filmando! É... Tá filmando! Tá filmando? Tá filmando! Tá saindo? Tem mais em comer, velho? Vamos lá! Budim! Essa é a música! Ô, Budim! Eu vou dar uma cochilada lá com esses mamãe. Eu não vi, eu não vi. Eu acordei vocês! É o meu também! É o meu também! Fique quietinho! Fique quietinho! Fique quietinho! Preparei churrasco! Acordei vocês! É nóis, moleque! Aí, agora a baseada pega e organiza pra ir embora, né, Katar? Que tal? Qual o céu, velho? Ha ha! Ai, meu Deus! É que eu não vejo tudo! Ah, também veio na frente do chão, moleque! Fica aí agora, pra ir embora! Vou deixar tudo que tá tomando um pódio! Ha ha ha! Creu! É nóis, garo! Creu! Por que? Seu bebo? Seu fumo? Agora é seu bebo? Seu fumo? Seu fumo! Cadê o Bob? O Bob foi na piscina agora. Nossa viagem tá ruim, ninguém bebeu nada. Eu tô caleta. O Thiago agora meteu a câmera que eu falei que é pra esconder. Agora é meu discurso. E o Fernando quer falar de qualquer jeito agora, não filma ele. E o Jambu, parou de comer? O Jambu, ó. Filma o Jambu que ele veio. Tava vomitando? Vomitando. Tava pão pra nada, vomitou pra caralho. Para a conta, por que você tá comendo tanto? Por que você tá comendo tanto? Mola ali também. Amarica. Bom dia, bom dia. Agora tomei melhor. Eu vou ter cerveja e fumo de água. E nosso amigo que nada? É Milene. A Milene dormiu e veio assim, ó. Comi? E nada de remédio. Nada de remédio, eu mostro pra tia. Fala regalo. Olha. Olha. Eu sou breve. Se exame e fumar, tô bem. Vou dançar. Vejo mesmo. Olha, que excesivo vai filmar, é? Tira a máquina da minha cara. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Olha o cabelo. E o Thiago? Agora não. E o Thiago? Não pode, não pode. Ah, não pode por quê? Não pode aparecer. Só porque tá bêbado? Não, eu não bebi nada. Ah, não. Vou falar pra sua mãe. Minha mãe não. Ui, delicinha. Olha, que gatinho, ó. Que gatinho. Thiago, rebola aí pra você. Rebola. Agora, pera aí. O inglês tá tão bom, da Karine. Eu não confio. Vai, Fernando. Só beijo. Olha. Como que é? Paparazzo, Fê? Paparazzo. Paparazzo, Fê. Olha que gatinho. Olha. Que delicinha. Vai, dança. Que delicinha. Sandálias da humildade pro Fernando. Fizando, descalço. Não. Mostra o pé do... Mostra o pé do Thiago. Aprova. 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 Vamos combinar. Olha isso aqui, ó. Olha. Dá o foco aqui, ó. O foco é aqui, ó. Credo. Ele não entrou na piscina. Fundo. É o outro. Ele não entrou na piscina. Ele não entrou na piscina. Ele não entrou na piscina. É o outro. É o outro. Dá os dois, sacarrinho. Vamos arrumar. Ah, velho. Olha o dono do pé. O dono do pé. E olha a nossa churrasqueira que pobreza. Sem carne. Aperta o botão. Chega de vídeo. Olha. Olha o nojo. Não. E comendo sal grosso. Sal grosso puro. Olha. Ele tá caindo naquela lariga que já meteu o sal grosso. Ó. Come agora. Você tava comendo até agora, ó. Mastiga. Hum. Ai, que delicinha. Ai. Para de fumar, meu. Isso aqui só é fumar. Ah, Karine. Por que você não quer aparecer agora? Isso aqui só é bem. Eu só danço o creme. Vai, Miranda. Se mexe. Se mexe. Se coma, ó. Ela ficou brava. Olha. Até trombou na câmera. Bravinho. Vou desligar. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.